Música Tem a bola pra Marcinho, na frente, a bola é boa, girou por ali Evandro, caiu a bola batida! GOOOOOOOL! Gol! Jean Gaúcho! Camisa número 99, comemora com a galera, levanta os braços, recebeu a bola, fez o giro pra cima na marcação de pé direito, botou no canto direito, não deu pro Wolverine! Que virada do Jean Gaúcho! Jogada de pivô, conseguiu fazer a pinta e bater no canto do goleiro, aí ele aí comemorando, Jean Gaúcho assina que o gol é seu! Melhor na partida, e olha aí o time da CBF roubada de bola, voltou e enrolou na direita! GOOOOOOOL! 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 Da CBF! A CBF chega no gol de empate com o Pesky! Valdinho rolou com capricho, o Pesky chegou com tudo no lado direito, emendou um canhão por cobertura, não deu pro goleiro Marcinho! Lá vem outra vez o time do Tubarão na frente, corta a zaga, a CBF contra-ataque, boa bola chegou, batida pro gol! GOOOOOOOL! Da CBF Lé, camisa número 5! Recebeu um passe com açúcar, babão e açúcar, puxou pro pé esquerdo, emendou um canhão pro fundo da rede, estufou a rede do time do Tubarão! Valdinho! A CBF tenta partir pra cima e vem se pelo placar de dois a um, Pesky de costas para a marcação, Giró! GOOOOOOOL! Bruno Souza Marca o terceiro gol da ACBF Aqui na cidade de Tubarão Na jogada que começou aqui pelo lado esquerdo Pés que recebe, pé direito E com o pé esquerdo bota no meio da área Sozinho, livre Bruno Souza Faz o terceiro gol da ACBF Na cidade de Tubarão pelas oitavas De final da liga Agora três Para o time da ACBF Um para o Tubarão Espera a marcação, toca no lado esquerdo Bola pra Ivandro, ajeitou, pisou na bola Fez a pinta, perdeu, contra-ataque do Valdir Lá vem o time da ACBF Pintou o quarto, rolou pra trás e o gol Gol Felipe Felipe Valério, camisa número 4 Na roubada de bola lá no sistema de defesa do Valdir Numa belíssima arrancada Disparou pela direita, olhou muita visão de jogo Tocou pra trás, falou, Felipe Faz, faz Que é sua, garoto Agora a ACBF Arrebentando no jogo Aí você vê toda a movimentação A chegada do Felipe Só deu um tapa na bola Olhou pra câmera Comemorando ali Felipe É por ataque, Tubarão Gédio tocando a bola na esquerda Vai se deslocando ali Fanta, bota no meio Golaço 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 Paquito Gol Com Tubarão Uma bela jogada aqui Na Arena Mutius Olha aí Que gol foi esse? Que gol foi esse? Paquito Com muita categoria Um dos mais belos gols da Liga Nacional 2018 Um gol de qualidade Um gol pra tentar resgatar o time do Tubarão no jogo Tá quente demais a partida Agora no placar 4 para o time da ACBF 2 para o Tubarão Ela vem no meio da quadra Recebe por ali Boa bola do Serginho Limpo Tocou de lado Rolou a bola na direita Ela vem do Tubarão Querendo o terceiro Golaço GOL Evandro 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 Levanta o torcedor das arquibancadas Um chute por cobertura No ângulo superior do goleiro Boverini Não deu pro goleirão do time da ACBF Encosta o Tubarão O Tubarão vem chegando Vem mordendo Vai girando o bala o time de Carlos Barbosa Lá frente do Aguinho Chegou o Aguinho Eta a trava e voltou O rebote Olha o gol GOL Da ACBF Vibra a torcida de Carlos Barbosa Toclinha chegou no meio da quadra E chegou aqui fuzilando Travessão superior Ela sobrou pra dar mais Ele falou Eu não perdoe Mete bom ângulo direito Da meta do goleiro Marginho Que golaço do time da ACBF Vibra demais o torcedor Da laranja mecânica Do Rio Grande do Sul Tá vibrando o torcedor gaúcho Alô Carlos Barbosa Agora que tem 5 Tubarão 3 Pé esquerdo Se atrapalhou Tenta virar Tá difícil A marcação chegou Sobrou o goleiro Wolverine E o gol Gol Da ACBF Wolverine Depois de grandes defesas Depois de fechar o gol Ele pega o rebote De pé direito Com muita categoria Botou na gaveta Tá lá dentro Agora Carlos Barbosa Associação Carlos Barbosa De futsal Tá na frente A ACBF Vence por 6 6 a 3 No primeiro jogo Das oitavas Voltou pra Evandro Tenta o quarto gol A ACBF vai conquistando Uma grande vitória Agora batida pro gol No canto esquerdo O gol Gol Serginho Pro Tubarão No finalzinho Faltando 56 segundos Pra terminar No canto esquerdo Do goleiro Wolverine Agora não deu Serginho Ele fez que ia bater E aí na segunda Foi lá e bateu Não deu pra você Bobenini Eu vou te ver E aí Eu vou te ver Eu vou te ver